Segunda luta de MMA da noite e representando a cidade de Vazante, Minas Gerais, Mixed Combat. Jean Maia está aqui comigo. E aí, Jean, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz. Estamos aí para fazer mais um grande luta de MMA aí no Max Midway Fight 5, hein? Preparado? Preparado, cerca de 3 meses a 12 meses fazendo preparação para fazer um grande evento. Você tem alguma estratégia? Vai ficar em cima, vai para baixo ou vai... depende da luta? Depender da luta, vai depender lá da hora lá. Maravilha. Qual o recado que você manda para o Edson? Deus iluminou a gente até aqui e vai continuar iluminando a gente para a gente fazer uma grande luta, uma grande batalha e que vence o melhor, ok? Isso aí. Nossa, daqui a pouquinho o bicho pega. Max Midway Fight 5. Nós vamos agora para a segunda luta da noite. E eu estou aqui agora com o Edson Triller, que representa a Barreiras, Bahia, Academia The Lions. A torcida está aí, Edson. Está preparado? Com certeza, cara. Venho há dois meses me preparando aí, com foco. Espero que eu e meu adversário façamos uma boa luta. Maravilha. Vai contar com o apoio da torcida. Isso ajuda? Com certeza, cara. Isso que mais me motiva é lutar para essa galera. Vem lá de Barreiras para torcer para mim aqui em Luz Eduardo. Maravilha. Qual o recado que você manda para o Edson? Ou melhor, para o Jean? Que nós dois sejamos dois caras justos. Lutamos com moral e que ninguém possa sair tão machucado. Maravilha. Porque a luta é mini rápida. Maravilha. Está aí o recado do Edson. O bicho vai pegar. Max Midway Fight 5. Vamos em a categoria até 70 quilos. Card preliminar do Max Midway Fight 5. Vamos receber então, representando a cidade de Vazante, Minas Gerais, a equipe Mixed Combat, Jean Maia. Bate o pesadão e faz ficar no chão. Bate o pesadão. Manda o inimigo para o chão. Bate o pesadão. Bate o pesadão e faz ficar no chão. Bate o pesadão. Bate o pesadão. Bate o pesadão e faz que nem Sansão. Vai na força do Deus ligo e desce a mão. Só que o soldado eficiente não vacila Não cai duas vezes no xaveco da Danila Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respirar Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que nem prega o brigador Mas briga com amor, com paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, balboa, toma soque e ainda fica em pé Sangre pelo sódio, sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu, então eu pago Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, manda o inimigo para o chão Desce a mão par, desce, desce a mão Deixa a mão par, desce, desce a mão Vamos receber agora o cage mais famoso da Bahia o queijo do máximo, Midway Fight 5, na categoria T70 quilos, representando a cidade de Barreiras, Academia The Lions, Edson Trella! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos convidar o árbitro da luta, Asselino Popó. Convidamos a nossa ringgiel para anunciar o primeiro round. Asselino Popó Asselino Popó Asselino Popó Asselino Popó Asselino Popó Música 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 Música